Música Você lembra que você jogava? Não, isso aqui era mais esse tênis mesmo Esse tênis paletite É, deixa eu ver Esse aqui você também já viu? Esse aqui eu joguei muito Isso aqui não, Superbomb eu não joguei Já contou esse cara de cima Esse eu nunca joguei 17,5, eu sou 80 Esse aqui o meu pai tem Esse aqui eu tive a segunda geração E esse aqui eu joguei muita coisa Eu tinha muito joguinho eletrônico Tinha muito joguinho eletrônico Esse aqui eu joguei bastante Esse Atari eu não tive esse modelo Mas tive o modelo anterior Master eu não tive, mas eu tive o Phantom System Você não teve o Master? Não, mas eu tive o Phantom System Quebrei o botão de tanto que eu jogava O botão de Power quebrou Tinha aquele jogo da pistola também? Tinha, faz toca, sapato Tinha tapetinho no Nintendo 8 bits Tinha um tapetinho Tinha um tapetinho Tinha um de dança É que você fazia assim pra correr Ah Não tive Neo Geo Mas meu primo tinha um Turbo Express Esse Neo Geo é o de Cartucho Não é nem o do... É, o Neo Geo é de Cartucho É o equivalente ao TurboGraphic Express Esse aqui é um... Isso aqui eu nunca tinha também Não sei o que é isso PC Engine Não sei O PC Engine tá fazendo hoje de pegar aquela integração com a televisão Se eu não precisar conectar Esse é o clássico Esse eu tive Joguei bastante Esse aqui foi o melhor Não Você prefere o Xbox 360? Eu prefiro o Xbox 360 360? É, eu acho sim Eu acho a melhor máquina até hoje Para mim, cara Que barro foi um Mega Drive Tá ali embaixo Tem um Genesis pequenininho Assim, ó Esse é um Genesis 3, né Era a terceira geração do Genesis que era menorzinho Mas esse aqui Era muito legal Acho que pouquíssimas pessoas no Brasil tiveram isso Meu primo comprou nos Estados Unidos e trouxe Tinha jogos muito bons aqui E era 16 bits, cara Apesar de ser pequenininho Então era equivalente a um Mega Drive Tinha a mesma tecnologia de um Mega Drive De um Genesis dentro de um portátil Era muito legal Esse aqui eu não tive nenhum Esse aqui é o Pokémon Edition É bem legal, cara Ah, esse é um 64 Pokémon? Ah, esse é um 64 Pokémon? Eu acho fantástico Os 64 jogadores são quatro jogadores, né É Jogando futebol Com o Cloud Bandai Nunca tive esse aqui, ó Jogou esse? Não Esse aqui eu já ouvi falar A Bandai lançou poucos Mas alguém desistiu da ideia Com nada, né Esse eu nunca soube que existia Ah, esse é o 3D-O Esse foi antes do SEGESAMU O Jaguar também Poucas pessoas Poucas pessoas tiveram, né Esse é o primeiro Xbox Olha o tamanho do bicho, meu Engraçado Esse celular A Nokia investiu pesado Mas aí não vingou Não deu certo, né E ele era isso Olha o tamanho, cara Mas não esquentava tanto Ainda não Eu joguei Dreamcast Dreamcast É um console que Foi o... Foi o fim da SEGA, né É As pessoas não gostam bem de lembrar Dreamcast joguei Tive Game Boy Game Boy Micro Game Boy Micro Eu não joguei GameCube Outro também Outro defunto Que é o Zero Que aí dentro Foi muito legal Tinha um jogo Que era engraçado Tinha uma câmera Era Boya Challenge Que era assim Que uma fase era... Você corria de Boya no Rio TV Legal Era muito legal E tinha curvas Estudas Pô, o Wii Tive Também tenho ainda O Wii, né Então é isso aí, cara Obrigado aí por você ter contado Como na sua história O mundo dos games Eu vi muitos E você também comenta, hein Conta a sua participação aí Como é que você... Qual console te marcou, né E qual que você acha que Vai ser o grande ápice Dessa nova geração Que tá pra acontecer Sentindo falta do L1 L1 E de mais direcionais Celulares E a vitória do Roger Federer do Atari Tem que resolver isso no FIFA Vamo lá depois Então vambora